Então agora vamos apresentar o carro que é o campeão de vendas no Brasil, Onyx da Chevrolet. Hoje vamos testar o Onyx da Chevrolet. O carro mais vendido nos últimos quase dois anos no Brasil. É um carro confortável, rápido, tem boas arrancadas e boas retomadas. É um carro econômico, dentro dos parâmetros dos motores brasileiros. É um carro que para a cidade é excelente, mas não faz feio na estrada. A Chevrolet quis mostrar um Onyx com cara de aventureiro. Colocou esse rack, uns pneus Michelin 195,65 mais altos, o que permite que o carro tenha um melhor desempenho em pisos regulares, inclusive em estradas vicinais. Decorou com estes painéis negros. Ao mesmo tempo, colocou o carro com esse ar aventureiro. Você olha para ele e parece que o Onyx está convidando você a fazer umas tripulias off-road. Mas ele se comporta bem, pode acreditar. Esse é dos bons. Custa R$ 67.690. Mas se você procurar bem as promoções nas concessionárias, vai ficar um preço bem mais baixo. O interior do Onyx é muito bem acabado. Tem uns plásticos, mas que carros brasileiros não os têm? O câmbio automático de seis marchas, de excelente desempenho e um motor consagrado 1.4, que se você tiver cuidado com ele, ele é capaz de chegar aos 400 mil quilômetros, sem lhe dar problema. Quanto ao interior, temos um carro bem simples, mas que lhe oferece um certo conforto. Nesta versão Active, o Onyx não tem como abrir a porta por fora, a não ser assim, com a chave. O porta-malas de 280 litros é tranquilo para um casal com um filho. Dá para fazer ótimas viagens. Aí, para ladrão roubar o seu porta-malas, fica mais complicado, porque ele não tem como abrir por fora. Pessoal, se gostou do vídeo, dê o like, o seu like é importantíssimo e inscreva-se no canal. E não se esqueça, no blog do Arnaldo Moreira você encontra as matérias mais profundas e com certeza que lhe irão agradar 100%. Esperamos você e até o próximo vídeo.